As empresas são representadas por bolsas e mercadorias e somente depois que o leilão é concluído, na hora de assinata, é que a gente fica sabendo quem são as empresas vencedoras. A partir da revelação de quem são essas empresas, começou os questionamentos se verdadeiramente que essas empresas tenham capacidade técnica e financeira para honrar os compromissos de um volume expressivo de dinheiro público. Com todas as informações que nós reunimos, tivemos uma proposta que nós trouxemos, eu como presidente da Conave, ministro Fábio, ministro Paulo Teixeira, com o governo, decidimos então suspender este leilão, aliás, anular este leilão, não é suspender, foi anulado esse leilão, vamos proceder dessa forma, e vamos revisitar os mecanismos que são estabelecidos para esses leilões, com o apoio da Controladoria Geral da União, da Advocacia Geral da União, nós pretendemos fazer um novo leilão, quem sabe em outros modelos, para que a gente possa ter as garantias de que nós vamos contratar empresas que tenham capacidade técnica e financeira, que o que está sendo demonstrado, que parte dessas empresas, que aí também estão no mesmo log, que têm empresas com capacidade, não tenha como a gente depositar esse dinheiro público sem ter as reais garantias de que esse leilão, esses contratos posteriores serão honrados. Agora olha só, quer dizer que só depois que a empresa ganha o leilão, aí é que os caras vão atrás para ver se é capaz ou não? Então, que papo é esse? Que conversa mole é essa? A minha empresa já participou de uma licitação pública, a minha assessoria prestou um serviço para o Porto de Paranaguá. Participamos de uma licitação pública. Antes de você entrar nessa licitação pública, uma série de documentos são exigidos, verificam se a sua empresa tem capacidade, se é pertencente à área a qual está sendo prestada essa licitação pública. Tudo muito sério. Como que agora? Como assim depois a gente vê? Engraçado que a mesma empresa que participou da licitação pública do arroz, desse leilão do arroz, já ganhou uma licitação pública no ano passado para fazer importação de milho. E é uma empresa com comércio de veículos. Como que pode um negócio desse, hein? A empresa nem pertence à área. E aí ganha uma licitação e faz importação de milho. Espera um pouquinho. Cadê a seriedade dessas licitações? Independente, eu sempre falo isso aqui no canal, independente de ser governo de esquerda ou direito, é o meu, é o seu, é o nosso dinheiro que está sendo subrupiado, é o nosso dinheiro que está sendo mal empregado. Temos péssimos gestores na gestão pública e isso já vem de décadas. Estão brincando com o nosso dinheiro. Estão brincando com os nossos impostos. Essa é a minha opinião. Agora, quero saber a sua. Você compartilha dessa mesma opinião? Deixa aqui nos comentários.